Música Não tenho nada para oferecer Música Nada que te pueda sorprender Só um coração Quebrantado Uma e outra vez Música Não há nada que me enamore mais Nada que me apasione mais Só a tua presença Só a tua mirada Me faz suspirar Eu me inclino Eu me inclino Ante ti Digno Eternamente Oh, digno Impressionante E digno E digno Só ante ti Eu me inclino Impressionante E digno E digno E digno E digno Impressionante E digno E digno